Depois da polêmica sobre as placas de proibição de estacionamento na Avenida 43 e no entorno onde funcionam alguns comércios, a nossa reportagem constatou que por fim a Secretaria de Ordem Pública optou pela retirada das placas na tarde desta terça-feira, evitando assim mais confusão. A recolocação das placas de proibido estacionar no período da festa do peão ficou assim determinado. Na Avenida 43, a partir da Rua 28 até a Rua 42, as placas serão recolocadas das 8 da manhã do dia 25 de agosto até a meia-noite do dia 27 de agosto. Da Rua 28 até a Rua 42, compreendendo as Avenidas 41 até a 45, das 8 da manhã do dia 25 de agosto até o meio-dia do dia 28 de agosto. Portanto, atenção redobrada ao estacionar nas imediações da Avenida 43 para não ser multado.